Bom, se você está assistindo esse vídeo, é porque eu estou irritado, e agora vou ficar mais irritado ainda, e vocês vão sentir a minha fúria. Vocês acabaram de sentir a minha fúria, família. Mil desculpas, mil perdões, ai meu Deus. Então galera, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o canal com seus amigos, que vai estar ajudando demais. Vamos sentir minha fúria de novo. E para o vídeo de hoje, eu vou falar com vocês o seguinte, eu estou furioso, eu odeio ser pay to win nesse jogo. Eu odeio o Anime Fighters, mas isso é meme, não leve a sério, o Chicão é troll, beleza? Como vocês sabem também, o Anime Fighters tem a oportunidade de você estar comprando gamepads, e claro, ter mais facilidade dentro do jogo. E não é isso que está acontecendo com o Chicão, está tendo mais dificuldades, sempre teve mais dificuldades. Eu estou, há mais de 24 horas, girando para conseguir o meu Nagato, e até agora, eu não consegui. Eu estou simplesmente deixando de estar farmando no All-Star Star Defense, para conseguir pontos, para jogar Anime Fighters. E ele simplesmente fala, cara, você vai ficar mais tempo ainda sem conseguir o personagem. Haha, seu trouxa. Eu vou ficar tipo, eu estou tiltado. Eu estou tiltado. Vocês não estão ligados, cara. Vocês não estão ligados. Vamos ver aqui uma paradinha. Eu quero ver, enquanto a gente faz o trialzinho aqui com o Super Buu, porque eu quero ver até onde a gente vai estar chegando, tá? Eu quero ver até onde a gente vai chegar. Eu quero ver. Estou na coladinha, eu quero ver. E se liga, estamos aqui, mano, com 1.064.000, eu acho. Ah, sei lá, cara. De estrelas open, tá ligado? A gente subiu muito essas estrelas, galera. A gente está subindo muito essas estrelas em busca dos Secrets, que eu não estou tendo sorte. E eu vou dar alguns motivos para vocês de tanta raiva que eu estou. Eu sou pitway nesse jogo. Todo mundo concorda. Óbvio, eu deveria ter mais facilidade para estar conseguindo personagens desse jogo. E é claro, como vocês também sabem, eu fui no novo mapa, no storyzinho lá, né, mano? De Bleach. E eu consigo vários Isen. Eu consigo vários, vários. Vários, família. Eu consigo vários Isen. Vários. Ah, isso. Olha a quantidade. Eu tenho quatro Isen. Quatro. E simplesmente o jogo fala. Beleza. Vamos dar o Circuit Isen para ele. Pô, é mais forte. Vamos ajudar o Chicão. Aí eu chego como? Pô, estou pegando três Isen em um dia, tá ligado? Pô, vai ser easy. Vou lá. Vou chegar. Vou lá em Namek. Mel, peguei Majin Buu em um diazinho. Padrão. Super felizão. Super de boa. Aí, chego lá em Naruto. Eu falei, ah, mais uma noitezinha, né? Vamos deixar aqui a noite que eu vou estar conseguindo. O dia um pouco, né? Porque a gente precisa estar falando o nosso, tá? Estou estressado, mano. Essa cadeira aqui está para trás. Não sei. Não estou entendendo. Aí, beleza. Belezura. Safe. Ainda tem outra coisa que eu estou paranoico. Beleza? Tem outra coisa que eu estou paranoico. Tranquilo. Vou lá. Ganho Majin Buu. Estou aqui tentando pegar o Nagato faz dois dias, mano. Faz dois dias. Óbvio que eu não abri as 24 horas. Porque eu preciso fazer vídeo. Preciso dar umas outras gameplays. Obviamente, Chicão, tem muitas outras coisas para estar fazendo. Não é não, família? Tem que assistir minha sériezinha. Não dá para sempre ficar abrindo. Tem que colocar o computador para descansar. Porque eu penso, cara, o computador aqui para mim é como um filho, cara. É como um cachorrinho para mim, um gatinho. Saca? Eu tenho que cuidar dele com o máximo previsível possível de bondade minha. Por quê? Ah, mano. Se estragar, acabou. Se estragar, simplesmente acabou, família. Então, contudo, todavia, porém, entretanto. É... Não consegui pegar o Nagato. Eu queria fazer um episódio. Eu pensava que ia dar um episódio por vídeo de boa pegando o Sequit. Mas, pelo visto, está mais difícil pegar esse Sequit do que os novos Sequit. Além de tudo, eu poderia estar fazendo o quê? O que eu poderia estar fazendo? Ah, Chicão pode fazer os cristais? Uh, lalá. Chicão pode fazer as coisas dos cristais? É. Obviamente, eu vou pegar aqui os personagens Shine de Craft. Vocês podem ver. Eu tenho bastante. Eu tenho cinco já. Tenho cinco. Tenho até mais de cinco. Beleza. Tranquilo. Que boa. Eu chego. Venho aqui. E não pego. Cristal. Aí só consigo pegar três de cada? Só vem três, família. Desde que eu comecei a fazer negócio de Sequit. Só vem três. Só vem três cristais. Não vem mais nada, meu mano. Eu estou passando a fome da fome. Tá ligado? Não estou tendo sorte no Sequit. Não estou tendo sorte na Raid. E as Raid não estão nem mais vindo. Antes, na Mac, Naruto, estava vindo toda hora. Era toda hora. Agora, não vem mais. Não vem mais, família. Só está vindo Bleach, 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 Bleach. Demon, 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 Demon. Demon, 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 Demon. Bleach, Bleach, Bleach. Castle. Castle Valley, mano. Sword, 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 Sword. E agora o que eu quero? Não vem. Não vem. Simplesmente não vem porque eu estou fazendo. Esse jogo entra na vibe de, tipo, não vamos estar ajudando o Chicão. Vamos só atrasá-lo. É isso que está indo. Basicamente, é isso que o jogo está indo, família. É uma coisa que está me deixando extremamente muito estressado. E eu não estou gostando nada disso. Porque eu não gosto de ficar estressado. Vocês sabem disso. Eu não gosto. Eu sou um cara muito suave. Mas quando eu fico indignado com uma coisa dessas, acaba com o meu cronograma. Eu fico mais indignado ainda. Eu tenho Tic. O Tic-Tic nervoso, família. Eu tenho um Tic-Tic nervoso de horário. Eu meio que calculo as coisas aqui. Caraca, mano. Boa testão, família. Você está louco. Alguém escreve alguma coisa aí, mano. Então. É. Eu calculo tudo, família. Eu tenho todo um cronograma da minha cabeça. Porque eu gosto de fazer tudo no horário certinho. E tal. Beleza. Só que esse jogo aqui, está fazendo o contrário. Está me tirando do meu cronograma. Aí eu olho para ele e eu fico. Você está me trollando, né, Juguinho? Você está me trollando. Você não vai me fazer ficar jogando mais do que é possível. E o pior. Será que até a atualização eu vou ficar de boas? Eis a questão. Porque um dia antes da atualização, obviamente, o Ticão precisa estar farmando. Para na próxima atualização ficar full farm, né? De estrelas, obviamente, né? Mas o lado bom está aqui abrindo várias e várias. Já estamos com 605 horas, família. Faltam apenas... São 145 horas. Só falta 145 horas, família. E a gente está com raid 23 de 50. Meu amigo. O que é isso, cara? 23 de 50 nem eu tinha visto isso. Carai, que amanhã era. Ó. 23 de 50. Mas o negócio de abrir estrelas realmente demora, né? E meu amigo. Meu amigo do céu. Eu acho que pelo menos até sexta-feira. Hoje é terça. Eu estou meio perdido nos dias, tá, família? Eu estou meio perdido nos dias. Então, eu não sei que dia é hoje. Tá, hoje é sexta, eu acho. É, eu acho que hoje é. Tudo bem. Não queremos pânico. Não, hoje é quarta. Não, hoje é terça. É. Não, hoje é quarta. Hoje é quarta. Não acredito nisso, mano. Hoje já é quarta, família. Não. Não é possível, cara. Hoje já é quarta-feira. Eu não consegui pegar. Eu só peguei um. Já estou triste. Já estou triste. Se amanhã é um vídeo. Não fodeu pegando o Nagato. Acabou. Minha sanidade mental vai embora. Beleza? Não vai mais existir sanidade mental do Chico, família. Não vou estar conseguindo mais. Tá? Então, são vários motivos que estão me fazendo ficar desanimado. Beleza? E, claro. Ó. Vou estar trazendo um vídeo para vocês. Falando sobre a próxima atualização. Eu vou esperar até sexta-feira. Para sair tudo da atualização. Então, amanhã deve ter mais uma livezinha, talvez. Do nosso querido Direbs. E aí eu devo estar continuando fazendo aquele vídeo que eu faço sobre tudo o que vai sair na atualização do Anime Fight 3 no domingo. Domingo deve ter atualização. Então, a gente já sabe que vai ter livezinha do Chicão trazendo tudo o que é de novo, né, galera? E acrescentando. Já vai ter uma roleta da sorte, hein, família? Roletinha aqui, ó. Mais um ícone. Então, se prepare que a coisa vai ser boa. Vai ser elegante. E eu estou bastante ansioso para isso, tá? Então, cara. Se prepare que vai ser uma... Se não, uma das melhores atualizações aí. Do Anime Fighters Simulator. Para ser menos P2W possível. Acredito eu que eles estejam colocando cada atualização o jogo menos P2W. Eu não sei se vocês acreditam em mim. Mas eu espero que vocês acreditem. Se não, eu vou ficar bem triste. E eu espero que venham mais... Ragezinhas que eu precise. Principalmente de Namek, cara. Mano, eu só preciso que venha uma Ragezinha de Namek. E uma Ragezinha de Naruto. Porque eu vou ficar felizão. Já tiro uns personagens do meu deck. E já fico mais tranquilo. E, cara. Esse Secret Bull aí é realmente bom, né? O cara tá dando muito daninho. Meu amigo, eu tô aqui na Wave 35. E tá passando... Tranquilinho. Super de boas. Sem problema algum. Eu tô realmente gostando desse personagem. É. Eu acho que o joguinho tá realmente bom, família. Mas se liga, galera. Deixa seu like. Comenta. Compartilha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha revoltância do Anime Fighter Simulator. Então, é nóis. Likezão. Comenta. Compartilha. Se inscreve. Ativa o sininho. Obrigadão. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Um beijo e fui, família. Tamo junto, hein? É nóis. É nóis. E é nóis. E aí